E o que eu fico curioso é como é que você conseguiu informações dos dois adversários. Como é que você conseguiu informações do FBI, do Serviço Secreto Americano e do Serviço Secreto Cubano, sobre um assunto que incomodava os dois. Dos dois lados. Mas eu não respondia o Clinton. Ah, o Clinton e o Gabriel. Clinton e o Gabriel. Então fica aqui, depois a gente volta a falar disso. A história do livro, a história do livro é fascinante. Podia ser até a Guerra Fria dos Últimos Soldados. Pode ser. Exatamente. Mas tem uma parte aí que é muito interessante, que ele põe que estava na casa de um grande escritor muito conhecido, que é o livro... Ele que fez A Escolha de Sofia, não foi? Sim. O Willem Styron. O Willem Styron, né? Na casa dele, não sei quem mais estava, mas estava... Estava o Garcia Marques. Clinton e o Garcia Marques. E é um certo... E o Fuentes. Carlos Fuentes. Ah, o Fuentes. Isso não está no livro, não. Eu não me livro, está também. Me passou. Porque eu fiquei fascinado pelo que aconteceu. Eu fiquei imaginando, detalhe que o escritor não põe... Eu imaginei o Clinton, que é um cara alto, botando o braço por cima do... Do obra. Tirando ele do Garcia Marques. Tirando ele da mesa para ir puxar. Isso. Eu achei, como político agora, eu achei fascinante. O político que está ali... Que é o pochavo, né? Estava com um problema com Cuba, aquela negócio de migração em massa de Cuba. E o Clinton tinha que resolver isso. E você vê a perspicácia do político que diz, peraí, daqui eu vou encontrar um caminho. Aí tira o Garcia Marques e diz, escritor, sei lá como chamou... Tem uma mensagem para o seu amigo, para o seu Fidel Castro. Olha só. Eu achei genial. E aí começa. E é isso, esse encontro do Clinton com o Gabo na casa do William Styron é que dá ao Fidel, tempos depois, o direito de usar de novo o Garcia Marques como pombo correio para enviar o informe sobre a ação dos grupos terroristas na Flórida. E há uma coisa aí que é impressionante. Nós estamos aí, acabamos de passar pelo décimo aniversário do 11 de setembro, da derrubada das torres. Num dos informes que o Fidel manda para o Bill Clinton, no último parágrafo ele diz o seguinte, não exatamente com essas palavras, mas diz na essência o seguinte. A desenvoltura com que os grupos terroristas circulam e atuam hoje na Flórida com a absoluta leniência das autoridades americanas, hoje é um problema grave para nós, cubanos, dizia o Fidel. Mas pode se transformar num problema grave para vocês, norte-americanos. Pode se transformar. Três anos depois, ocorre. E onde é que todos os autores dos atentados... Na Flórida. Onde é que eles aprenderam a pilotar e onde que eles viviam? Na Flórida. Na Flórida. Então é um negócio profético do Fidel Castro, que ali naquele parágrafo de cinco linhas ele canta a bola, ele diz, hoje esses grupos, não era só os grupos, esse ambiente de tolerância com o terrorismo na Flórida, hoje está causando problemas para nós, cubanos. Mas de uma hora para outra vai virar para vocês, norte-americanos. Aliás, também foi na Flórida que se registraram aquelas irregulares eleitorais que permitiram. Sim, que o Bush filho garfou no tapetão a eleição, ganhou do Al Gore, declaradamente foi ganho no tapetão. Quem era o governador da Flórida. O Jeb Bush. A outra coisa do livro, além do que eu falei do tema, da maneira de escrever, é a denúncia positiva no sentido de dar consciência de que terrorismo também tem tido a conivência dos governos americanos. Exatamente. Ninguém imagina isso. Todo mundo imagina os Estados Unidos como o defensor da humanidade contra o terrorismo. E aí o livro mostra caras que botaram bomba em avião, que derrubaram um avião com 76, 70 e tantos passageiros, inclusive um time olímpico de Cuba, de esgrima, o cara que derrubou com a bomba, que depois confessou e todo mundo sabe e comprovou, está solto nos Estados Unidos. Está solto. Sobre proteção. Ninguém se lembra disso, sem falar esses pequenos atos terroristas para desarticular a indústria turística de Cuba. Essa é uma coisa que todo jovem devia ler para perceber esse lado, que o mundo não é tão simples, preto e branco, não. Nem sempre o cara que se diz que é o defensor, às vezes é o acusador também. E aí há um dado interessante, senador, que o último episódio dessa história ocorreu, na verdade, um ano atrás, em julho, quando o sujeito que era o arregimentador, recrutador de mercenários para atacar Cuba, entrou em Caracas, na Venezuela, com passaporte falso, com identidade falsa. Para quê? Para colocar bombas em partidos políticos, estações de rádio e de TV adversárias do governo Chávez, para a responsabilidade recair sobre Chávez. Ah, é o chavismo que agora está fazendo terrorismo e tal. E ele foi preso na entrada do aeroporto de Caracas, na maquetia. Como Cuba já tinha pedido a Interpol para caçá-lo em todos os lugares, a Venezuela informou a Interpol, disse, ó, pegamos o sujeito aqui, o barrigão Chávez Abarca, e extraditou ele para Cuba, ele foi condenado, está cumprindo pena, foi condenado a 30 anos de prisão. Tem foto dele aí já no dia da condenação. Agora, Fernando, além de virar filme, que nós já estamos sabendo, tem aqui um capítulo 15, que o advogado de Jane Fonda, Angela Davis, Pantera Negra, é que entra em ação como defensor dos cubanos. Tipo fascinante, chamado Leonard Van Gless, Lenny, de que eu fiquei muito amigo, morreu agora há dois meses, estava fechando o livro, terminando quando eu recebi a notícia de que ele tinha morrido. É um tipo interessantíssimo, um senhor, tinha perto de 80 anos quando morreu, e ele tem uma banca de advocacia em Nova York, que a hora custava 750 dólares. E a hora custava 750 dólares. E ele defendeu Angela Davis, ele defendeu Jane Fonda, ele defendeu os Panteras Negras, ele defendeu Daniel Ellsberg, aquele que divulgou os papéis do Pentágono. Ele viu, mas Daniel Ellsberg... O Ellsberg morreu há pouco tempo, há muito pouco tempo. defendeu Daniel Ellsberg e defendeu os cinco cubanos de graça. De graça. De graça, pro bono. Então, é um tipo fascinante, um velhinho maravilhoso. Tem uma foto dele aí, nós tomamos muito rum juntos em Havana, que toda vez que ele ia para lá, para poder transmitir ao governo de Cuba como é que estava sendo o processo de defesa. Eu... Ah, bom, e o último, o último cliente dele, gratuito também, era o Julián Assange, do Wikileaks. Do Wikileaks. O último cliente dele. Depois do cinco, ele morreu antes de saber, sem saber, que destino teriam o cinco e que destino teria o Julián Assange. Ele é o acesso de Pierre Vergey e tal. Esse cara merece uma biografia, hein? Merece. Merece uma biografia. O Lery merece uma biografia, um tipo fascinante. Para qualquer pessoa que batesse na porta do consultório dele, era 750 dólares a hora. Virou o taxímetro e começa a contar. Para todo esse rol de militantes, gratuito, trabalhava gratuitamente. Tomava avião e ia a Cuba tirando dinheiro do bolso. Ele mora em Nova Iorque, pagava a passagem dele, pagava hotel para ir a Miami assistir as sessões do Júlio. Aliás, um julgamento hostil, né? Um julgamento extremamente hostil. Fui assistir. Você chegou a assistir? Eu cheguei a assistir no fim dos julgamentos. Você chegou a estar pessoalmente com alguns? Porque é muito restrito, né? Eu os vi no tribunal, alguns metros de distância, cenamos a mão uns para os outros. E falei com eles por internet com uma limitação muito grande, porque eles estão em prisão de segurança máxima. Como eu não sou parente e não sou cidadão norte-americano, porque, por exemplo, aqui no fim do livro tem uma foto do Danny Glover, o artista, grande artista norte-americano, aquele negrão, que fazia a série lá com o outro, como é que chama aqui no Brasil? Arma mortal. Vocês lembram de quem é? Eu vou te mostrar a foto. O Danny Glover e o Saúl Landau, tem uma foto deles aqui, uma das últimas fotos do livro, puderam ir porque são ambos cidadãos americanos. Eu, como não sou nem cidadão americano, nem parente, eu não pude estar com eles na prisão. Mas falei com quase todos por internet, tinha direito a 13 mil caracteres por mensagem, se eu colocasse um sinal, uma vírgula a mais, a mensagem se autodeletava, não podia colocar nenhum anexo, se eu colocasse, sei lá, uma foto da minha netinha, ô Renê, nasceu minha netinha, queria que você conhecesse, o e-mail caía, a mesma coisa de volta deles para mim e tudo censurado, tudo, eles me avisaram, a direção da prisão. Agora, eles receberão o livro? Já mandei. Ah, já mandou. Já mandou. Isso chega para eles? Chega, isso chega, já mandei, eu mandei por intermédio de uma moça que preside, chamada Alicia Jepko, uma norte-americana, que preside o Comitê Norte-Americano de Solidariedade aos Cinco, o primeiro pacote que chegou na minha casa, eu botei no correio, mandei para ela e já deve estar com eles. E o Gabriel Garcia Marques, já mandou? Mandei um exemplar para ele e o Frei Beto me disse, anteontem, na Bienal do Rio, que ele tomou a iniciativa de mandar um para o Fidel e um para o Raul. Ele mesmo. Ele mesmo, o Beto. Tinha alguém, ele aproveitou que tinha um cubano, uma autoridade cubana, não me lembro, não sei quem é, aqui no Brasil. É, que está na Bienal, estaria por chegar aí. Ah, é? Então foi isso. Ele aproveitou, é filho do Isidoro, do velho Isidoro Malbierka? É, acho que é isso. E mandou, já mandou um para o Fidel e um para o Raul. E eu mandei para os Estados Unidos, para as pessoas que eu entrevistei, mesmo pessoal de extrema-direita, sabe? É o mínimo, as pessoas me receberam na casa delas e tal, é o mínimo de delicadeza. Mandei um livrinho para cada um, mandei para o Larry Hotter, que foi correspondente. Acho que ele que deu o rolo aqui. Não sei. É.